Ó, nada com uma atualizada noite, como essa que vai ser agora, com as notícias que chegam fresquinhas, como aquele café recém passado, de coador de panos, de preferência. Boa noite, Zé Armando Manucci, como é que você tá? Boa noite! Boa noite! Você falou do café, eu dei um goleco, tava até limpando, tá quentinho, dá embaçadinha no óculos. Embaça mesmo, né? É que você tá de óculos, né? Vamos começar com a nossa brincadeira. O que você achou da estreia de Amor e Sexo na última quinta? Você sabe, é interessante, né? Porque o programa já decretaram o final do programa umas três vezes. E agora decidiram não decretar mais o final. Eles falaram, ó, é temporada, vem mais uma aí. Porque tem fôlego, consegue... É engraçado isso, consegue se renovar. Acho que essa estrutura com o auditório funciona, ele também sem o auditório, porque hoje em dia, qual que é o papel do auditório, né? É isso que a gente tem... Só aplaudir? Talvez, se trouxesse histórias, seria melhor. Mas, ó, tá aí o Eduardo Stablet, que é a nova aposta da Globo, começou no Amor e Sexo, vai passar por outros programas. Acho que é bacana, essa ousadia é bacana, né? O que é aquilo ali atrás? É um peixe? É um peixe. Acho que é um peixe. Cheio de dentes e tal? Por que as pessoas estão com essa mordaça? É porque aí vai muito na brincadeira, né? Do que pode falar, do que não pode falar. É cada proposta que eles colocam da temática sobre amor ou sexo, né? Mas eu acho que a Fernanda Lima, como apresentadora, Rony, ela foi amadurecendo, né? Como ela foi evoluindo em cada temporada, como hoje ela é uma apresentadora, que ela se envolve na elaboração de tudo, a dança ali do começo, aquele texto tem a mão dela. É claro que tem um redator final, tem todo, é uma equipe, né? Mas tem muito da mão dela. A única coisa que eu acho, isso aí eu repito, que se vai falar de alguns temas, que fale, que não tenha medo. Que se fale de tudo, que se mostre tudo, né? Metade não vale. Ou mergulha no assunto ou não é. Bom, falando ainda de estreias, porque eu quero saber disso aqui. BBB. Big Brother Brasil. Muito bem. Edição 4.825.714, né? Você sabe que é bem capaz, é bem capaz que... Tiago Leifert tá dando um... Deu uma renovada. É claro que vai ter gente que vai falar assim, ah, mas a audiência é a mesma, da edição, de não sei o que lá, comparação, blá 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 blá. Não se esqueçam que o número é menor, mas a quantidade, hoje o ponto vale mais, a cada ano tá se corrigindo, né? Tiago Leifert conseguiu dar um ar novo. Pra um programa que é um formato antigo, que continua o mesmo formato, não é nem antigo, continua o mesmo formato, né? Eles vão mudando as dinâmicas, as provas e tal, mas é confinar alguém e se extrair dos conflitos ou das relações ali, ou a atração. Você sabe que, uma vez eu conversei com o Rodrigo Carelli, que é o diretor da Fazenda, ele fez uma análise interessante, ele fez a Casa dos Artistas, fez a Fazenda, outros realities e tal. Aqui no Brasil, Rony, é um fenômeno, nos Estados Unidos, Big Brother, não funcionou. Teve lá uma versão e tal, eles preferem lá. No limite teve uma trajetória muito maior do que no Brasil, e o America Idol, essas coisas todas, The Voice, isso faz, né? O americano e o europeu... Teve a novela, também não faz sucesso. Não faz sucesso, mas o americano e o europeu, em reality, eles gostam muito do talento. No Brasil tem menos esses realities de talento, ídolos, acabou. Você tem o The Voice, que tem a Força da Globo e tal, mas aqui o brasileiro gosta do confinamento, por isso que vai se perpetuando. Há exceções, né? Não, isso é óbvio. Eu não sou belga, eu detesto confinamento. Não, tem muita gente que detesta, tem muita... Mas a grande massa ainda gosta disso, por isso que talvez tenha o 18, o 19, o 20, ainda fatura. Bom, tem um novo reality que está vindo aí, no João Kleber, né? Que é, que na verdade, assim... Pode ser um problema para o pânico na banda ou não? A ideia é atormentar um pouquinho o pânico ali. Por quê? Porque o encrenca funciona bem antes, ultrapassa o pânico ali, e o pânico faz a média quando bate com o João Kleber. O João Kleber colocou como novo elemento esse reality onde ele pega oito mulheres, confina numa casa, no interior, e elas vão sair da vida da cidade grande, do conforto da cidade grande, para algo inusitado ali do interior. Basicamente é isso, para mostrar uma mulher bonita e puxar ali a audiência. Isso tende a complicar um pouco a vida do pânico, que está tentando se achar fôlego para mais um ano, né? A Lei do Amor está no final, né? Já está do... Já está na sua... Passou do centésimo capítulo, entra... Vai ser uma novela menor mesmo, né? Então já está... Já entra para a sua reta final. Tem ainda muita coisa para acontecer, apesar de estar na reta final. Começou a reagir agora. E se você pegar, Rony, os comparativos, assim... Velho Chico, até o centésimo capítulo, tinha dois pontos a mais. A Lei do Amor, então, cai. Mas ela está mais ou menos com a mesma audiência de a regra do jogo no mesmo período. Então, isso é importante. Apesar de falar assim, ah, mas perdeu em relação ao Velho Chico. O Velho Chico foi um pico que recuperou. A tendência seria, talvez, segurar. A torcida era que segurasse esse crescimento. Mas está, pelo menos, mantendo o público. Isso que é o importante. Agora, um texto maravilhoso da Maria Adelaide Amaral e do... Essa moça, vou dizer... É um negócio que... E excelentes interpretações. Você pega a Grazi, está muito bem. Você pega o Zé Maier, está muito bem. Você pega o Giannichini, também. Agora, quando entra a Vera Holtz... Eita, mulher! Essa está quebrando tudo, não é? Nossa, ela domina aquilo que... É maravilhoso, não é? Você sabe o que eu vi? E que achei legal? O quê? Meu brother, Eric Jacquin. Pesadelo na cozinha. Que é um formato que, para a Band, pegou. Porque é gastronomia. Sim. A Band está sabendo administrar essa onda. Ah, mas eu gostei dele. Ele disse... Eu sou eu mesmo, que não tenho que interpretar papel nenhum. É. Não, e é ele. E ele... A legenda, eu acho maravilhoso. E é um cara simpaticão, né? Assim, ele tem um negócio que... Apesar de não ser... É muito brasileiro, né? É. É muito... Ao mesmo tempo que ele é rígido, ele é carinhoso. Ele tem... Ele faz essa mistura, né? É, ele é do bem. O que você achou do programa? Funcionou, funcionou. Vai funcionar. Era essa a expectativa mesmo. Era essa... Acho que é o cara que tinha que estar no comando desse tipo de programa, porque tem experiência. Eu vi o programa... O importado. O importado. E... E você sabe que é engraçado que tem... Você tem uma coisa aqui no Brasil, que é o quanto que as pessoas aceitam a correção. É difícil você virar e falar assim, não, assumi. Meu restaurante não está bem e eu preciso de uma ajuda. O brasileiro tem um certo orgulho. É, sim, sim. E você tem que abrir mão disso, né? Você tem que mergulhar nessa coisa, né? Gugu, viu alguma coisa nova? Vem muita coisa nova. O Gugu... O Gugu... Se você olhar o Gugu no Instagram, nas redes sociais ali, você vê que ele está mergulhado em pautas novas e diferentes, né? É interessante, Rony. A TV vive um momento que, assim... O Gugu fez um acordo com a Record, está agora como apresentador, só não é mais o produtor, né? Que antes ele tinha o peso de ser o produtor, então dividia custos e tal. E muitas vezes, se você não tem tantos merchants, se não entra tanto dinheiro, o seu faturamento cai, então ele precisa ter um. Como artista, agora ele está mais tranquilo e mergulhou no jornalismo mesmo, nesse jornalismo de entretenimento que ele sabe fazer muito bem. Mas vem coisa nova aí. Vem... Brother, inacreditavelmente cumprimos a pauta. Está vendo? Eu falei que um dia a gente ia aprender. Obrigado. Eu que agradeço. E até sexta? Sexta, estou aqui. Olha, Maria Fernanda, um beijo bem grande do tio Rony. Tchau, querido. Você sabe que ela... Você é o tio preferido. Eu também adoro ela. E ficou o nosso bordão aqui.